Então, como estamos comemorando o Dia dos Pais, eu quero desejar a todos os pais da minha cidade, do meu Brasil e do mundo inteiro, muita saúde, muita paz e muita harmonia. E fiz duas estrofes onde eu disse, A cada pai nesse dia, quero parabenizar, que Deus possa abençoar com saúde e harmonia. O meu me deixou há dias, foi para outra dimensão. A ele é só oração, pedi que rogue por mim e aos pais de Itapetim, abraço de coração. Quem tiver o seu pai lhe dê amor, mostre a ele o quão é importante. O meu pai se encontra tão distante, foi morar na mansão do Criador. Me criou com carinho, me educou, me deu colo, comida e tudo, enfim. Se pudesse estar perto de mim, eu diria quanto é especial. Mas eu mando um abraço fraternal para todos os pais de Itapetim.